Em entrevista à BBC, o comunista Flávio Dino, governador do Maranhão, revelou um de seus planos para 2022, olha só. Aspas. Luto para que Lula e Luciano Huck estejam juntos, ao menos no segundo turno. Quem tá lutando por isso aí? Flávio Dino, governador do Maranhão. Luto para que Lula e Luciano Huck estejam juntos, ao menos no segundo turno. Ele encheu de elogios o apresentador de televisão. Vou ler aqui. Eu acho que ele faz um trânsito importante hoje entre posições mais ultraliberais ou neoliberais para uma social democracia, com essa compreensão de que as leis de mercado não são suficientes, porque não são mesmo, nem no Brasil, nem em qualquer outro país do mundo. E continuou, abre aspas de novo, eu como pessoa de esquerda, acho muito positivo que o Luciano Huck esteja dizendo essas coisas, porque eu prefiro que ele, uma pessoa conhecida, influente, esteja dizendo isto do que apoiando o bolsonarismo. É preciso ser muito pequeno e não priorizar o país para achar negativo que outras pessoas migrem para posições mais próximas às nossas. Isso é salutar. Fecha aspas. Palavra de Flávio Dino, governador do Maranhão, Zé Maria Trindade. É, ele já está sinalizando há bastante tempo aí, né, com a possibilidade de apoiar o Luciano Huck, que não é candidato. Ele está tentando ali unir a esquerda. Na verdade, ele está se colocando como candidato. Ou candidato à presidência ou como vice. Como vice, por exemplo, de Luciano, que daria ali um certo jeito de esquerda e uniria. Porque, na verdade, é o seguinte, não vamos nos enganar. A esquerda tem ali 25% dos votos do país e isto é muito. O que garante, teoricamente, né, que um candidato de esquerda esteja no segundo turno. Hoje, o quadro é esse. Não estou dizendo aqui o que eu gosto, o que eu quero, mas fazendo uma análise real hoje. Qual é o quadro de hoje? É o seguinte, que a esquerda tem ali de 25% a 30%, mais provável 25% dos votos. E Bolsonaro tem 30% dos votos. E a descrição é de que os dois iriam para o segundo turno. Um representante da esquerda e o presidente Jair Bolsonaro. E lá no segundo turno, Bolsonaro ganha. Isso é muito evidente. Então, há o trabalho aí do PSDB e de outros partidos a tentar construir outro caminho que não seja esse descrito. O PSDB sonha com a tal avenida de centro. E essa avenida seria pavimentada com um nome novo, tem que ser. João Dória, né, um nome novo. Aí o PSDB. E aí, a esquerda está querendo tirar a primazia do PT e não está conseguindo. Quando ele fala Lula candidato, ele sabe que Lula não é candidato. Lula não pode ser candidato por várias circunstâncias. Entre elas, e talvez seja a mais simples delas, é de que ele é um ficha suja. Ele está condenado em duas condenações, em segunda instância, tribunal colegiado. Então, tira. Lula não pode ser. Então, a ideia aí é desconstruir esta realidade atual. E aí, possibilitar outra disputa que não seja essa que eu desenhei. Está muito difícil de mudar essa história. O Brasil realmente não é para principiantes, né, Zé? Nós estamos tratando das eleições de 2022, quando tem uma eleição aqui, né, que é fundamental para o Brasil, né, ou para todos os políticos, repetem, primeiro a pessoa mora na sua rua, depois na sua cidade, depois no Estado, e não mora na União, que é uma abstração. Então, nós vamos eleger os prefeitos, tem tudo a ver com a vida das pessoas. E eles estão articulando para 2022, falta uma eternidade para a eleição. E eu acho que acontece o seguinte, o presidente Bolsonaro tem chance de se reeleger, ele será reeleito se a economia for bem. Não tem para ele. Aí você vai ver essa turma que tem mesmo, que o Zé está falando, 20%, então vai esfumaçar isso aí. Porque com a economia andando bem, doutor, não tem quem vença o candidato à reeleição que será, que vai poder reivindicar a paternidade da recuperação econômica. Agora, quem é o Flávio Dino para fazer a articulação com essa pose de Tancredo Neves Maranhense, lá Tancredo Neves treinado à sombra do Sarney, e para daqui a três anos, quando ele quer ser o candidato. Ele lança o Hulk porque ele está pensando nele. Ele fala do Lula sabendo que não vai ser candidato. Ô Lula, é ficha suja, ponto. Ele está aposentado. E se for candidato, mas vai sofrer uma derrota antológica. Porque ele não tem mais votos do que o que se apresentar como anti-Lula, qualquer pessoa, porque ele é ladrão e lavador de dinheiro. É simples. E você sabe o que chama a atenção no caso do Flávio Dino, Augusto? É que ele é líder, ele é o ícone de um partido que está em crise existencial. A gente deu a notícia aqui na semana passada, Zé Maria Trindade, que eles querem tirar o comunista, eles querem tirar o comunismo do PC do B. Ou seja, um partido que está em crise existencial, e o sujeito vem aqui agora falar esse tipo de coisa. Mas vamos seguir então?